Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal e nesse vídeo aqui, como vocês estão vendo, eu acho que na história toda desse canal ou talvez há muito tempo, há muitos anos aí, que eu não gravo um vídeo dessa forma, mostrando o meu PC e ele devidamente apagado, desligado aqui sem funcionar, o meu monitor também aqui apagado, então o título do vídeo aí, ele não é um bait, tá? De fato, o meu PC, ele deu pau. Ele já tava dando umas travadas, umas enroscadas, travava na edição de vídeo, já tava passando bastante raiva Em jogos ele até funcionava legal, mas em renderização de vídeo ali, ele tava travando bastante E aí, o que aconteceu? Eu voltei a jogar Forza Motorsport pra poder bater os 1000G, que eu queria completar o jogo E aí, conforme eu tava jogando, o computador começava a apagar, perder vídeo, do nada, ele perdia o vídeo, ele ficava ligado e aqui aparecia o HDMI e já era, sumia o vídeo do monitor, mas o computador ficava ligado E aí, o que eu fazia no caso? Eu desligava o computador, ligava de novo e aí funcionava Mas depois o problema voltava de novo, passava 2, 3 corridas, pronto, apagou de novo Aí eu baixei o gráfico do jogo e ele começou a funcionar legal Mas depois também voltou o problema mesmo com o gráfico no médio Na verdade, o gráfico eu rodava no ultra e depois eu tive que baixar pro alto, depois pro médio, depois pro baixo Depois eu comecei a colocar o jogo em 30 FPS E assim, cada vez que eu ia baixando, ele durava mais um pouco, mas o problema voltava Até que já era, foi de vez E aí, edição de vídeo, esquece, por isso que vocês viram aqui no canal que nos últimos dias aí não teve vídeos gravados Justamente porque eu não conseguia Colocava ali pra editar o vídeo, quando ia fazer o uso da placa de vídeo, acabou Já era, apaga Aí a minha ideia era ver se conseguia alguém que tinha um computador pra poder me ajudar Tipo, trocar, pelo menos testar a placa de vídeo pra ver se o problema não é ela Testar a minha GPU, a minha placa de vídeo em um outro computador E se funcionar no outro, eu sei que a placa de vídeo já não é Eu descarto esse problema Mas, infelizmente, eu não consegui encontrar ninguém que tenha um PC gamer aí pra me ajudar Até entrei em contato com algumas pessoas que tem, mas, enfim, todo mundo me deixou no vácuo E no final das contas eu voltei a estaca zero Tentei contatar algumas assistências aqui da região, mas sem sucesso também Porque todas elas queriam ficar com o computador aí, 3, 4, 7 dias Eu não ia deixar o meu computador inteiro numa assistência técnica que eu não conheço, que eu nunca vi, nunca tive ali experiência com o serviço deles E além do mais, tem peças do computador que ainda tá na garantia Por exemplo, a minha placa de vídeo da Galaxy, ela tem 3 anos de garantia Eu comprei em 2022, então, teoricamente, na prática, ela ainda tem garantia ainda por mais algum tempo Até completar esses 3 anos E o meu medo era justamente isso Deixar o computador numa assistência técnica que eu não conheço E o técnico fazer o quê? Eu vou abrir a GPU pra ver se o problema não é a placa de vídeo E aí, abrir a placa de vídeo Não é pra abrir a placa de vídeo Porque se o problema for nela, não é pra consertar Eu vou acionar a garantia, não tem por que eu consertar Mas, enfim, as assistências aqui da região Eu não consegui encontrar nenhuma que seja realmente confiável Aí, no caso, eu tive que levar meu computador Adivinha onde? Uma assistência... Uma loja, na verdade, que não é nada incomum aqui no canal Que eu já tive lá há pouco tempo atrás Lembra da Empower? Do problema DualSense Edge? Comprei o DualSense Edge novo, veio usado Tive que voltar lá na loja pra poder efetuar a troca por um novo Então, o único lugar que me restou Porque foi o único lugar que eu liguei E falaram pra mim que talvez eu conseguiria Fazer um orçamento do computador do defeito dele na hora E foi lá na Empower Então, voltei lá na Empower Fui de carro até o Parque Dom Pedro Carona com meu sogro E de lá, eu fui puxando o computador aí no carrinho Com uns trechos que vocês estão vendo aí Puxando aí a caixa do gabinete Por sorte, eu tenho a caixa do gabinete O isopor, tudo aqui guardado Então, embalei tudo de novo E fui puxando no carrinho mesmo aí Até lá a assistência Então, consegui fazer o orçamento lá na hora E aí o técnico falou Assim, eu não deixei a máquina Eu tinha que deixar a máquina pra fazer mais teste E ver exatamente onde estava o problema Mas, a princípio, adivinha? Ele colocou um SSD lá na USB do computador Com o Windows instalado Subiu o sistema E o computador voltou a funcionar Mas ele falou que tinha que deixar mais tempo lá Pra poder, de fato Ter a certeza A clareza de onde estava o defeito Tinha que instalar os drives da placa de vídeo Tinha que instalar algum jogo Pra colocar pra rodar Porque isso ele não tinha no momento E aí, no caso Eu não deixei, né? Pra concluir lá o orçamento Pra fazer o serviço E eles também não me cobraram nada Assim como está na lei Então, eu quero saber de você Qual a opinião O que você acha que é o problema do meu PC E depois eu vou falar a minha teoria pra vocês Beleza? Pra ver se isso faz algum sentido ou não Eu vou posicionar a câmera aqui E vou mostrar pra vocês aqui o problema Só que agora O meu PC está formatado Então, não tem nem como abrir nada do sistema Eu vou só tentar instalar o Windows E vocês vão ver o que vai acontecer Então, agora eu vou mostrar aqui pra vocês O problema do computador Eu vou ligar ele Lembrando que eu formatei o SSD NVMe Pensando que uma formatação poderia resolver E aí, depois disso Nem o sistema mais eu consigo instalar Nem o Windows 10 Nem o Windows 11 Porque Vocês vão ver o que vai acontecer aí Ele vai entrar na tela de instalação Isso daqui é o programa Yumi Que eu uso aqui pra Instalar sistema operacional Através do USB Essa daqui é a ISO original Que eu baixei Do site da Microsoft Vou colocar aqui Boot Normal Mode O SSD NVMe Que eu uso é esse Um XPG Gamix S41 de 1TB Paguei caro nesse SSD Só por conta dessa estética aqui Hoje em dia Eu olho pro passado E me sinto meio burro Ter pago tão caro Num SSD desse Geração 3.0 Simplesmente Por conta de uma estética Enfim A merda já tá feita Não tem mais como ser desfeita Agora vocês Daqui a pouquinho O problema vai se manifestar E não demora muito não É só tentar instalar o sistema Que ele vai dar pau E eu não consigo mais Nem instalar o sistema Aqui no SSD Aqui são aqueles termos Esse daqui é o Windows 11 Aqui acho que vai ter mais um termo Não né Pra mim escolher a distribuição Windows 11 Pro Estamos preparando algumas coisas Aceitar Agora que vai aparecer o disco né O SSD Eu acho que ele vai ter algumas partições Porque eu tentei instalar o Windows E ele vai Ele aconteceu Que vocês vão ver daqui a pouquinho Então eu vou excluir Essas partições que ele criou Vou deixar só o SSD não alocado aqui Colocar avançar Eu acho que agora já vai começar A fazer a instalação do Windows Correto? Instalar Está iniciando o processo De instalação do Windows Agora eu vou sentar aqui E vou aguardar Até que o problema aconteça Eu vou ficar em silêncio Para dar uma acelerada no vídeo Olha lá Parece que está indo Aí eu vou começando A ficar feliz E olha só Toma Olha lá Já era Não tem sinal mais nenhum Ctrl Alt Del Não reinicia Já era Morreu Tá Morreu Apagou Se eu tentar aqui por exemplo Desligar a máquina Não desliga Já era Travou tudo Apagou tudo Então é isso que acontece Ele perde o vídeo Trava e fica ligado aqui Como vocês estão vendo Não tem bip Não tem sinal sonoro Não tem nada Eu coloquei até um speaker ali Para ver se ele indicava Onde estava o problema Minha placa mãe não tem Os LEDs de debug Que indicam onde está o problema Então não tem o que fazer É isso que acontece Agora eu vou explicar para vocês Qual a teoria que eu tenho Em relação a esse problema Que está acontecendo aqui no computador Eu até removi o SSD NVMe Para vocês verem melhor Ali os slots Então vamos lá Primeiramente aqui Esse slot aqui Que tem esse adesivo aqui É o slot PC Express Da placa de vídeo Tá certo E aqui Deixa eu ver se consigo dar um zoom Para vocês verem aí Então esse é o slot PC Express Esse é o slot do NVMe O SSD Vocês veem que eles estão Bem próximos um do outro E se eu não me engano Tem alguns chips aqui Alguns componentes Eu não sei se esse chip aqui Faz a leitura Tanto do PC Express Quanto do NVMe Mas tem alguns componentes Que são compartilhados Inclusive trilhas Que ligam os dois Ao processador E ao chipset Que está aqui atrás Então pelo fato Dos dois terem aí Uma certa ligação Então pode ser que Quando faz um uso excessivo Do SSD Ou seja uma transferência De dados muito alto Seja do SSD Ou da placa de vídeo Causa um conflito E faz a GPU Perder o sinal Essa é a minha teoria Agora não sei se isso é um defeito Da placa Eu não sei se é um problema Crônico dessa placa Eu não sei Enfim Não faço a menor ideia Tentei atualizar A BIOS da placa Consegui Pensei que ia resolver o problema Mas apagou do mesmo jeito Agora vocês querem ver A coringada da vez Eu já removi o SSD Que é esse daqui Da XPG Beleza Eu vou deixar ele aqui fora Então eu tenho Esse outro SSD SATA Aqui da KingFast Que inclusive Quem enviou pra mim Foi o Rodrigo Telles Da loja Esparta Games Quero deixar aqui Um agradecimento pra ele Ele me ajudou Aqui nessa questão Do computador Porque eu não tinha Um outro disco rígido Pra poder colocar Aqui no computador Que eu não fosse formatar E que eu não fosse perder Um monte de dados Importantes pra mim Então esse SSD Foi o que me salvou Porque é o único Que eu podia formatar ali Pra poder testar O sistema nele aqui Pra ver se ia funcionar Ou não E olha só A coringada da vez Você que tava achando Já que era a placa de vídeo Ou que não assistiu O vídeo todo aí Já vai comentar Melo, isso daí é a placa de vídeo Sua placa já era Mas lembrando, tá Isso só vai acontecer Se eu remover o NVMe Porque se eu deixar o NVMe Conectado ali No computador Ali no slot Já era Ele não liga nem a pau Ele bipa Ele desliga Ele dá tela preta Mas ele não funciona Agora olha só A coringada da vez Eu instalei o Windows 11 Aqui no SSD SATA Da KingFast Que inclusive Eu vou deixar o link Aqui na descrição Tá certo Vou deixar o link Do SSD aqui na descrição Então Vou só colocar a minha senha E como vocês estão vendo Tá aí Funcionando Até cheguei a instalar Alguns jogos aí Pra você que já tava Condenando a minha placa de vídeo Coloquei aqui Derivive OS Mars Forza Horizon 5 Motorsport EFootball Rodou tudo Não apaga mais Mas quando eu coloco Esse SSD Ele apaga E agora fica a dúvida O problema é o NVMe Ou é a placa-mãe A minha teoria É que é a placa-mãe E não o NVMe Porque o NVMe tá novinho Comprei em 2022 Ele tá com 97% De vida útil Mas se o problema Foi ele também Não tem problema Eu vou acionar a garantia Da XPG E ver se eu consigo Efetuar o reparo Ou a troca dele Mas enfim Por via das dúvidas Eu comprei outra placa-mãe Eu tinha vendido Eu tinha comprado Na verdade O DualSense Edição de 30 anos Playstation Infelizmente Eu tive que vender Aí eu vendi ele Quase o dobro Do que eu paguei E aí eu comprei Uma placa-mãe Em breve já vai estar Chegando aqui E aí eu já vou fazer Toda a troca Eu vou desmontar o computador Limpar tudinho Limpar a fonte Limpar tudo Montar tudo de novo Na nova placa-mãe Pra ver se o problema Não persiste mais Não é possível Que o problema persista Mas se acontecer de novo Aí eu já sei Que o problema Infelizmente é Nesse camarada aqui E aí eu vou ter que Acionar a garantia Pra ver se Eles me dão novo Ou se eles fazem o reparo Beleza? Então é isso Espero vocês tenham Achado interessante Esse vídeo aqui E comenta aqui embaixo Qual o problema Que você acha Que tá aqui no computador Olha É um problema mirabolante Uma coisa Da forma que eu descrevi Pra vocês Os acontecimentos É uma coisa doida Mas enfim Espero que vocês tenham Gostado do vídeo Deixa o like Se inscreve Ativa o sininho Pra receber notificações De próximos vídeos Beleza? Então a gente se vê na próxima Muito obrigado Valeu E fui!